Boa noite pessoal, tem alguém por aí? Boa noite pessoal. 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 Obrigado. Boa noite. Bom, não sei se está acontecendo que temos uma audiência baixa hoje, né? Mas assim, eu consegui melhorar aqui as notas, eu terminei as notas da aula 7 e avancei muito na aula 8, tá? Então eu acho que vou regularizar aí a situação das notas, eu digo das anotações aqui que eu faço, tá? As notas das provas ainda vão esperar um pouquinho, realmente eu não tive condição esse final de semana e quem sabe nesse final de semana eu consiga aí corrigir as provas, tá bom? Bom, então, deixa eu recapitular aqui um pouco o que a gente vem estudando. A gente falou de subespaços, né? Que são aqueles subconjuntos de um espaço vetorial que são espaços vetoriais também, tá? Então a gente viu vários exemplos, eu já coloquei tudo aqui nas notas. As notas já estão lá no sistema, né? Lá no drive. Então eu dei alguns exemplos aqui, o vetor, o espaço vetorial, né? Que contém apenas o vetor nulo. Claramente isso aqui é um espaço vetorial. Mas é um espaço vetorial sem graça, porque ele só tem um vetor. Um vetor, né? Qualquer combinação linear que você fizer do vetor nulo vai dar o vetor nulo. Então você não tá indo pra lugar nenhum, né? A gente falou do próprio espaço vetorial V. Eu dei esse exemplo aqui, né? De um subconjunto do R3. Que é um plano que passa pela origem, né? Daqui a pouco o gráfico dele aparece. A gente mostrou que esse subconjunto aqui é um subespaço, porque valem as propriedades, né? O vetor nulo está aqui. A soma de vetores que está aqui está aí também, nesse conjunto. A gente já falou sobre isso, tá? E o produto de... O múltiplo de um vetor que está nesse conjunto também está no conjunto, tá? Beleza. A gente viu esse exemplo aqui, super importante, do conjunto de solução de um sistema linear, que é isso aqui, é um sistema linear homogêneo, né? Onde A é uma matriz. Então se eu tenho um sistema linear homogêneo no Rn, né? Então o conjunto de solução é um subespaço. Porque o 0, 0, 0, né? O vetor nulo é uma solução. A soma de soluções é uma solução, como a gente mostra aqui. E o múltiplo de uma solução é uma solução. Então combinações lineares de soluções são soluções. E aí a gente mostra isso. Tá? Já este exemplo aqui, se eu fizer 3x menos y mais é igual a 1. Essa equação aqui já não é homogênea. E a gente vê que esse subconjunto não é um subespaço. Porque, por exemplo, o vetor nulo não pertence a ele. Se eu substituir 0, 0, 0 aqui, eu obtenho 0 do lado esquerdo e 1 do lado direito. Então esse 0, 0, 0 aqui não satisfaz a condição de pertencer ao conjunto U. Tá? Então, eu tenho um conjunto que não tem um vetor nulo e ele não pode ser um subespaço. A gente viu esse exemplo aqui também. Dá um paraboloide, né? Quando a gente desenha isso, dá uma coisa assim. E a gente viu que isso não é um subespaço, porque, por exemplo, o vetor 1, 1, 2 está em U. Mas existe um múltiplo dele, que é esse 2 vezes 1, 1, 2, que não pertence a U. Então, uma maneira de mostrar que um subconjunto não é um subespaço é encontrando um vetor que está nele, mas que tem um múltiplo que não está nele. Ou encontrar dois vetores que estão nele, mas cuja soma não está nele. Então, essa é a ideia. Vimos aqui mais um exemplo das matrizes idempotentes, das matrizes Q elevadas ao quadrado dão A. Vimos esse exemplo super interessante dos polinômios. No GeoGebra, a gente viu isso aqui. A gente pode mostrar isso simplesmente usando essa forma usual que a gente está fazendo. Ou seja, mostrando que o polinômio nulo está aqui, que a soma de polinômios que satisfaz essa condição satisfaz essa condição e assim por diante. Então, isso dá uma maneira. Mas tem uma outra maneira, quer ver como essa condição fica em termos dos coeficientes de P. Então, se eu, por exemplo, assumir que o P de x tem essa cara aqui, ax³ mais b, x² mais cx mais d, então, quando a gente avalia P, substitui aqui um dos x menos 1, a gente vai ter que a menos 1³ mais b menos 1² mais c menos 1² mais d igual a 0. Ou seja, os coeficientes de P, que são ABCD, satisfazem uma equação linear e homogênea. Se eu substituo agora o x igual a 1 e igual a 0, eu obtei essa condição, que é também uma condição linear e homogênea nos coeficientes de P. Então, para P, um polinômio P satisfaz aquela... está no conjunto U aqui, esse conjunto aqui, né? Lá em cima. Se os coeficientes dele... Temos que os coeficientes de P devem, portanto, satisfazer o sistema S, que é esse daqui, que é um sistema linear e homogêneo. Então, a gente começa a ver, a fazer relações do que a gente está estudando na 2ª unidade com o que a gente viu na 1ª unidade. Então, como esse sistema é linear e homogêneo, se ABCD fossem... Se eu tivesse um vetor do R4, ABCD, que satisfizesse essas condições aqui, a gente sabe que isso... qualquer conjunto solução do sistema linear homogêneo dá um subespaço. Então, se fosse no... no R4, ou seja, se a gente resolver isso aqui, a gente encontra, por exemplo, que a solução geral é da forma AB menos AB menos A menos B. Então, o polinômio, esse conjunto, na verdade, é dessa forma. São os polinômios cujos coeficientes são assim. O C tem que ser igual a menos A e o D tem que ser igual a menos B. A gente fez isso na aula de segunda-feira, tá? Ou seja, esse conjunto U aqui, os vetores dele dependem apenas de dois parâmetros. Então, tem dimensão 2. Mas, o que eu estava comentando é o seguinte. Se esses ABCDs fossem as coordenadas de um vetor do R4, a gente forçando aquelas duas equações, ou seja, os ABCDs satisfazem um sistema linear homogêneo, então, a gente já sabe, pelaquela proposição que a gente provou anteriormente, que esse conjunto seria um subespaço, tá? Só que não é o R4 que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando os espaços de polinômios cúbicos, que é o P3. Mas aí a gente pode invocar aquela ideia, ou esse argumento, de que esses espaços dos polinômios cúbicos, e o R4, eles são isomófilos através dessa correspondência aqui. Eu sempre posso pegar um polinômio cúbico e transformá-lo em um vetor do R4. As operações de soma de polinômios e multiplicação por escalar, de um escalar por um polinômio, vão ser preservadas aqui no R4 também. Então, tudo que eu fizer aqui, eu posso fazer aqui no R4. Então, a gente pode provar que se existe essa correspondência aqui, e eu obtenho um subconjunto aqui, que é um subespaço, então, o correspondente dele para os polinômios também é um subespaço. Essa proposição é meio óbvia que se você está apenas mudando a representação dos vetores. Eu posso apresentar os vetores assim ou posso apresentar assim. Então, se eu mostrar que um determinado conjunto nessa forma é um subespaço, o correspondente dele nessa forma vai ser também. Então, é assim que a gente mais ou menos usa esse argumento do isomorfismo. Mas, eu, por completeza, vou deixar aqui nas notas a demonstração desse fato para quem quiser ver. Se alguém tiver alguma dificuldade em entender o argumento, pode me falar. Mas a ideia aqui é que é isso que eu falei. se você tem dois espaços que são isomórfos, eles só são diferentes quanto à representação dos vetores. Então, tudo que eu fizer aqui eu posso transpor para cá. Então, se eu descobrir que um determinado subconjunto aqui é um subespaço vetorial, o correspondente dele também vai ser um subespaço. A gente vai explorar muito essa ideia de isomorfismo e outros problemas. E vocês vão ficar, vão se acostumar a ela, tá certo? Mas, eu sei que entendo que no começo pode ser difícil. Tá? Então, o nosso plano para a aula de hoje, eu fiz apenas agora uma revisão, né, do que a gente viu na aula passada. Então, o nosso plano para hoje é terminar essa parte de subespaços e já começar a falar do próximo assunto, que é a parte de combinação linear, dependência linear, independência linear, tá certo? É isso que a gente vai fazer hoje. Então, as notas já estão bem mais organizadas, eu passei o dia fazendo isso, ou melhor, a tarde, né? Então, vamos lá. A gente pode, já que a gente tem subespaços, né, no R3, a gente até já viu isso, né, que no R3 a gente tem lá planos que passam pela origem vão ser subespaços, né? Retas que passam pela origem são subespaços. Tá certo? O próprio conjunto que só tem o vetor nulo é um subespaço. Todo R3 é um subespaço do R3. Então, a gente tem aí vários subespaços no R3 e em qualquer subespaço, em qualquer espaço vetorial você pode ter subespaços, né? Então, a gente pode querer ver o que acontece quando você faz a interseção e a união de subespaços. Então, o que vem a ser a união de dois conjuntos, né? Eu posso pegar dois conjuntos e formar um terceiro conjunto que é formado por todos os elementos que são comuns a ambos, né? Então, eu acho que todo mundo lembra dos diagramas de Venn. Então, uma coisa assim, né? Eu acho até que eu posso formar um quadrado aqui melhor, um retângulo melhor. assim. Então, a interseção eu tenho aqui o conjunto U, o conjunto V ou melhor, W o conjunto V é o todo, né? E eu posso formar os elementos que estão em U e em W. Essa é a interseção. Então, a gente pode pensar será que a interseção de subespaços é um subespaço também? Vamos ver. E eu posso formar também a união de dois conjuntos, né? A união é formada por todos os... Opa! Ficou estranho agora aqui, né? Ele não entendeu o que é o 1. Agora ele está entendendo que isso aqui é um quadrado. Então, no caso a união de dois... de dois conjuntos são todos os elementos que estão em um conjunto ou no outro ou em ambos, né? Esse O em matemática é inclusivo, né? Então, será que a união de dois subespaços é um subespaço? Então, vamos ver por partes aqui, né? No primeiro caso é fácil a gente verificar que a interseção de dois espaços é um espaço vetorial também. Por quê? Como é que a gente prova isso? E vocês vão ter a oportunidade de fazer uma questão dessa já no final de semana, né? No final de semana nós temos aí a nossa primeira lista da segunda unidade. Vou fazer uma lista bem light até porque a gente não tem muito assunto ainda. A gente vai ter algum assunto na aula de hoje, tá? Então, vou colocar lá uma atividade para trabalhar essa parte de espaço e combinação linear. Espaço, subespaço e combinação linear. Então, como é que a gente mostra aqui um determinado subconjunto é um subespaço. Eu quero mostrar que a interseção de U e W onde U e W são subespaços de V eu quero mostrar que essa interseção é um subespaço. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que mostrar três coisas. A coisa zero, a coisa um e a coisa dois. A coisa zero é que o vetor nulo está na interseção. Mas, por que é que o vetor nulo está na interseção? Ora, como U é um subespaço o vetor nulo está nele. Como W é um subespaço também o vetor nulo está nele. Então, o vetor nulo está em U e está em W então, ele está na interseção. Esse é o argumento. Então, em matemática é assim, né? Tudo em matemática é demonstrado. Bom, vamos lá. Se eu tenho dois conjuntos dois vetores na interseção eu quero mostrar que a soma deles está na interseção também. Então, como V1 e V2 estão na interseção eles estão em U. V1 está em U e V2 está em U. Então, como U é um subespaço a soma de V1 mais V2 está em U. Beleza. Bom, como V1 e V2 estão na interseção de U e W eles estão em W. Então, V1 está em W e V2 está em W. Mas, como W é um subespaço V1 mais V2 está em W. Então, eu tenho aqui que V1 mais V2 está em U e V1 mais V2 está em W. Portanto V1 e V2 estão na interseção de U e W. Provei a primeira a segunda propriedade aí. Já a propriedade 2 também é muito simples. Se V está na interseção então ele está em U. Portanto, αV está em U. E como V está em W está na interseção está em W αV está em W. Então, αV está em U e está em W. Portanto, está na interseção. Então, com esse argumento a gente mostrou que a interseção de subespaços é sempre um subespaço. Então, tem um exemplo legal aqui que eu fiz essa figura eu acho que eu fiz na aula passada comecei a falar sobre isso também. Então, aqui. como é que a gente interpreta isso geometricamente? Então, geometricamente cada subespaço a gente imagina ele como um conjunto que é ou um plano ou uma reta ou no R4 a gente não consegue visualizar mas é uma coisa que é plana. É uma coisa que não curva que não se dobra e que passa pela origem. Essa é que é a ideia. Então, no caso aqui eu tenho U e W são dois planos do R3 que passam pela origem. Então, como são dois planos que passam pela origem eles têm pelo menos um ponto em comum. E a gente sabe que se dois planos têm um ponto em comum eles ou vão ser iguais ou vão ter uma reta em comum. Então, a interseção aqui é essa reta aqui. Então, a gente pode interpretar esses conceitos a interseção de espaços como uma operação geométrica. Você pega dois planos e calcula a interseção deles e vai dar uma reta ou um plano. está certo? Eu estava pensando aqui mas a interseção de dois planos nunca vai dar um vetor nulo o espaço nulo melhor dizendo. Sempre vai ter pelo menos uma reta. Bom Então, essa é a interpretação geométrica. Então, cada um desses subespaços aqui quando você desenha no R3 no GeoGebra lá isso aqui vai dar um plano aqui vai dar um plano e a sua interseção o interw é uma reta que passa pela origem. Os vetores de 1 interw estão exatamente no conjunto de solução desse sistema linear homogêneo que a gente obtém quando é que um ponto um vetor está na interseção de U e W. Bom, tem que estar em U então tem que satisfazer essa condição. Tem que estar em W tem que satisfazer essa outra condição. Então, se o vetor está na interseção ele satisfaz essas duas condições. Então, é uma solução desse sistema linear homogêneo Beleza? Mas a gente sabe como resolver sistemas lineares e ainda mais sistemas lineares homogêneos Então, a gente pode escalonar essa matriz usando o Gal Jordan por exemplo e chegar a essa solução aqui geral Então, o que a gente está vendo aqui? Que o X é menos 4 quintos de Z o Y é menos 7 quintos de Z portanto, a interseção é o conjunto do X, Y e Z Então, o X é igual menos 4 quintos de Z o Y é menos 7 quintos de Z e o Z é livre Então, a gente está usando aqui aquela história de que eu tenho um sistema linear que ele tem posto 2 e tem 3 variáveis Então, a gente sabe que se a gente tem 3 variáveis e o posto 2 a gente pode pegar 3 menos 2 variáveis que dá 1 e deixar livre Então, tem uma variável livre nesse sistema aqui Eu peguei no caso eu peguei o Z eu podia ter pegado o X ou Y mas eu deixei a variável Z livre e expressei X e Y em termos de Z Então, aqui eu tenho exatamente essa reta que está na interseção Eu não me lembro se eu fiz isso com vocês mas eu vou fazer de novo que é aqui no GeoGebra o GeoGebra está um pouquinho estável esses dias vamos ver se ele melhorou Olha o que eu vou fazer pessoal Vocês estão vendo aqui que a gente tem essas duas equações aqui Essa é a equação que define o subespaço U e essa equação que define o subespaço W Eu vou colocar essas duas equações no GeoGebra e vamos calcular e vamos calcular o subespaço Eu poderia eu poderia chegar aqui e pedir a interseção desses dois planos aí daria uma reta mas a gente já calculou essa reta quando a gente quando a gente essa continha a gente pegou esse sistema homogêneo escalonou e chegamos a isso aqui então uma solução geral desse sistema ou seja, um ponto qualquer da interseção dos espaços tem essa forma eu vou colocar no GeoGebra exatamente isso aqui e vamos ver o que é que ele nos mostra só que ao invés de usar a letra Z eu vou usar um parâmetro T porque aí ele vai entender tá então vou fazer aqui ó escrever parênteses menos 4 dividido por 5 vezes T vírgula menos 7 dividido por 5 vezes T vírgula T olha o que aconteceu isso aqui é exatamente pessoal opa ele sumiu aqui ó tá aí pronto a gente achou exatamente pessoal o conjunto interseção tá esse menos 0.8 aqui é menos 4 quintos né e esse menos 1.4 é o 7 quintos tá então a gente tá vendo aí ó bonitinho as nossas contas estão certas então na verdade pessoal é o contrário né a gente tá vendo como é que o GeoGebra foi programado então o GeoGebra foi programado assim quando você entra com a equação do plano e pede pra achar interseção a conta que ele faz é exatamente essa conta que a gente fez de achar o a solução geral desse sistema linear aqui S tá então eu poderia ainda ter feito assim ó poderia ter feito um parâmetro bom acho que vocês entenderam né deixa quieto aí bom então entenderam aí qual é a lógica vocês estão começando a ver então que tudo que a gente aprendeu na primeira unidade vai ser usado eu tô avisando isso bom já no caso da união de subespaços aí é muito fácil ver que a união de subespaços em geral não é um subespaço tá pode acontecer que seja tá pode acontecer que seja mas em geral não é por exemplo se você tiver a união eu tenho um subespaço que é um plano e eu tenho um outro subespaço que é uma reta que está contida nesse plano então a união deles vai ser o próprio plano tá e aí no caso é um subespaço então pode acontecer da união de subespaços ser um subespaço mas em geral não ou seja quando a gente diz que em geral não é que a gente pode dar exemplos de subespaços que quando unidos não dão um subespaço então por exemplo essa figura aqui ilustra isso eu tenho esses dois subespaços U e W do R3 são retas que passam pela origem eu pego um vetorzinho em U e um vetorzinho em W são retas distintas que passam pela origem né então quando eu somar aqui U e W eu caio em U mais W que não está nem em U nem em W então não está na união tá então eu peguei dois vetores que estão na união mas a soma deles não está na união U está na união porque está em U e W está na união de U e W porque está em W mas a soma deles não está nem em U nem em W então não está na união tá é o que eu explico aqui U e W são subespaços do R3 com U em U e W em W mas a soma deles não pertence nem a U nem a W tá então já vimos a interseção de subespaços é um subespaço mas a união de subespaços não é um subespaço em geral mas a gente pode consertar isso tá o problema aí é que a gente não pode apenas fazer a união tem que fazer algo mais então como o problema da união de subespaços é que a soma de vetores da união não está necessariamente na união foi o que a gente acabou de ver podemos definir uma nova operação entre subespaços chamada soma de subespaços como é que é essa soma de subespaços então nós podemos definir U mais W a soma dos espaços U e W é o que são todos os vetores V que eu posso escrever como a soma de dois vetores onde o primeiro está em U e o outro está em W tá então U mais W é o que a gente chama de espaço soma é o espaço que eu obtenho quando eu somo os subespaços U e W aí a gente pode mostrar que isso é um espaço vetorial eu vou mostrar aqui agora nas notas tá então com essa definição a gente meio que corrige aquele problema da união porque aí a gente está garantindo que as somas de vetores em U e W estão em U mais W porque ele foi feito dessa maneira ele é feito de somas de vetores em U e em W tá então ou seja U mais W contém todos os vetores que podem ser escritos como uma soma de dois vetores um em U e outro em W então eu vou mostrar aqui que U mais W é um subespaço como é que a gente mostra isso bom eu tenho que mostrar que o vetor nulo está na soma mas é claro o vetor nulo eu posso escrever o vetor nulo como o zero mais zero tá nada me impede de fazer isso só que esse zero ele pertence a U e esse zero de cá pertence a W porque U e W são subespaços então eles contêm o zero então eu escrevi o zero como uma soma de dois vetores onde um está em U e o outro está em W você pode dizer ah professor mas está meio estranho isso eu concordo pode ser que seja meio estranho mas eu estou fazendo o que a definição exatamente o que a definição diz um vetor para estar na soma de U e W tem que poder ser escrito como uma soma de dois vetores onde um está em U e o outro está em W eu fiz isso escrevi o zero como zero mais zero então é isso que eu estou fazendo beleza a segunda parte é mostrar que se dois vetores estão na soma de U mais W V1 e V2 pertencem à soma então a soma deles também tem que estar em U mais W então como é que eu faço isso olha se o V1 está na soma eu posso dizer que ele é a soma de um U1 mais um W1 onde U1 eu não botei aqui mas está meio claro a mesma coisa aqui o V2 como está na soma eu posso dizer que ele é composto de um vetor que está em U e outro vetor que está em W então quando eu somar essas duas equações aqui e rearranjar se eu somar V1 mais V2 dá isso aqui que é o que eu quero mostrar que está na soma e quando eu somo 1 mais U2 eu obtenho isso W mais W2 eu obtenho isso rearranjei ou seja isso está me mostrando que V1 mais V2 pode ser escrito como uma soma porque esse vetor aqui está em U e esse vetor está em W porque 1 mais U2 como U é um subespaço a soma de vetores em U está em U e como W é um subespaço a soma de vetores em W está em W então eu mostrei que V1 mais V2 pode ser escrito como uma soma de dois vetores um que está em U e outro que está em W ou seja V1 mais V2 pertence a U mais W então o resto do raciocínio aqui é análogo eu tenho que mostrar que qualquer múltiplo de um vetor que está na soma está na soma também então eu vou pegar um vetor V que está na soma então esse vetor V eu posso escrever como U mais W se eu multiplicar essa equação por alfa vai ficar alfa V é igual a alfa U mais alfa W ou seja alfa V alfa U pertence a U e alfa W pertence a W porque U e W são espaços vetoriais então o múltiplo aqui de alfa V eu escrevi ele como uma soma de dois vetores um que está em U e outro que está em W tá então de fato a soma de espaços vetoriais é um espaço vetorial também e ele vai consertar aquele problema que deu na união olha só na figura abaixo vemos dois subespaços de dimensão um do R3 U e W que são essas duas retas vermelhas e a soma que é o plano que contém as retas então aqui eu tenho o vetor ou melhor o espaço U que é essa reta o espaço W que é essa outra reta que passa pela origem e aí eu vou formar todas as somas eu pego um vetor daqui de U pego esse vetor de W aqui somo aí eu obtenho esse vetor aqui beleza está no plano está na soma eu faço todas as as somas possíveis de vetores de U com vetores de W aí eu vou formar vou varrendo assim vou formando o subespaço soma que no caso a gente sabe que os subespaços do R3 vão ser ou vai ser uma reta ou vai ser um plano ou vai ser o próprio espaço ou vai ser o vetor o espaço nulo então a gente está vendo aqui geometricamente é claro isso se eu tenho dois duas retas que passam pela origem e faço todas essas combinações possíveis de vetores em U e em W eu vou obter o plano que contém essas duas retas tá vamos ver aqui vamos fazer esse exemplo eu admito que eu vou dar um exemplo aqui que é um pouquinho artificial mas com o que a gente vai começar a estudar hoje na aula de hoje aí a gente vai poder fazer exemplos mais elaborados tá então vamos dar esse exemplo aqui é se eu tiver esses dois espaços aí um zão igual aos vetores vetores do RN do R3 onde o X é igual ao Y ou seja a primeira coordenada é igual a segunda e o W são os vetores do R3 onde a última coordenada é zero o Z é igual a zero vamos desenhar isso aqui no GeoGebra pra vocês verem então eu vou colocar eu vou apagar aqui o primeiro plano é assim o X igual a Y são os vetores do RN onde a primeira coordenada é igual a segunda a gente vai obter cilindro plano aqui o Z pode ser qualquer coisa mas o X é igual a Y e o outro plano é o Z igual a zero é o outro espaço então esse aqui é o espaço U e esse é o espaço W esse é o W então como é que a gente encontra aqui a soma desses dois espaços quem pode me dizer qual vai ser a soma aqui alguém tem alguma ideia se eu pegar todas as maneiras de somar vetores que estão nesse plano e nesse eu vou obter o que? bom pra mim tá bem claro eu não sei pra vocês mas tá bem claro aí que qualquer vetor do R3 eu posso escrever como uma soma de dois vetores onde o primeiro tá no espaço U e o segundo tá no espaço W tá? como a gente pode fazer isso? olha só eu tenho que fazer o que pra resolver esse problema? eu desconfio eu acho que não sei ninguém respondeu mas eu acho que a soma vai dar o próprio R3 qualquer vetor do R3 pode ser escrito como um vetor que tem a soma de dois vetores onde o primeiro tá em U e o segundo em W como a gente pode fazer isso? mostrar isso? tá? então é fácil colocar qualquer vetor XYZ do R3 nessa forma ó se eu pegar um vetor XYZ aqui do R3 eu forcei um pouquinho a cabeça e fiz assim ó ah então como pra pertencer a U as duas primeiras coordenadas tem que ser iguais eu vou botar aqui X e X a segunda a terceira pode ser o Z então claramente esse vetor aqui está em U porque as duas primeiras coordenadas são iguais bom aí eu vou pegar um vetor em W aqui então pra ele estar em W a coordenada Z tem que ser zero só que essa eu tenho que escrever essa soma de tal maneira que a soma deu um vetor qualquer então ó eu fiz essa coloquei essa primeira coordenada a zero e essa segunda coordenada é Y menos X assim quando eu somar X mais zero dá X X mais Y menos X dá Y e Z mais zero dá Z então eu escrevi um vetor X, Y, Z qualquer como uma soma de dois vetores onde o primeiro está em U e o segundo está em W então está me dizendo que U mais V é o R3 qualquer vetor do R3 pode ser decomposto como uma soma de dois vetores onde um está em U e o outro está em W então eu usei essa palavra agora decomposto que eu não usei antes mas essa é a palavra chave né se você tem que um vetor ele pertence a uma soma de espaços de subespaços é porque ele pode ser decomposto em dois vetores onde um está em U e o outro está em W a gente usa muito essa ideia quando em física a gente faz a decomposição de um vetor em planos ou em eixos a gente escreve um vetor como a soma de dois outros vetores então é mais ou menos basicamente essa ideia decomposição em eixos vamos ver como é que fica isso aqui se realmente no GeoGebra como é que fica isso se eu pegar um ponto qualquer aqui vou pegar um ponto opa vamos desfazer aqui deixa eu ocultar esse ponto vou pegar um ponto qualquer aqui então eu tenho um ponto aqui que está no espaço eu vou traçar um vetor que sai aqui da origem para ele então aqui está meu vetorzinho A será que eu posso decompor esse vetor como uma soma de dois vetores onde um vetor está nesse plano de cá e o outro está no daqui nesse outro plano claro eu posso fazer isso de mil maneiras mas em particular eu posso fazer dessa maneira que eu fiz aqui a maneira que eu fiz não é a única mas eu fiz assim x, x, z é um vetor e o outro vai ser zero menos y zero y menos x zero então vamos lá eu vou criar aqui o vetor é assim eu vou criar um vetor que é ele tem o mesmo x do ponto A na coordenada x a coordenada y é o x de A e a coordenada z é o z de A e o outro ponto aqui vou deixar ele nomear ele vale zero a segunda coordenada é y de A menos x de A e a última coordenada é zero então eu vou pegar aqui esse vetor que vai da origem até o ponto D é um dos vetores e o que vai da origem até o ponto C olha só eu tenho quando eu mexo aqui eu estou escrevendo o ponto A como uma soma de dois vetores estão vendo aí que esse A aqui é a soma a gente pode até fechar esse paralograma aqui para ficar bem bonitinha a construção não tem a regra do paralogramo ah Jesus não está mostrando toda hora eu faço isso deixa eu recapitular vou desfazer tudo que eu fiz para mostrar para vocês vocês têm que avisar ó eu vou desfazer depois eu vou refazer então desculpem aí é vocês estão vendo aqui ó que eu tenho aqueles dois planos U e W e eu tenho um vetorzinho aqui qualquer do R eu quero mostrar que ele pode ser a gente pode decompor esse vetor como uma soma de dois vetores onde um está nesse plano e o outro está nesse esse de cá que é esse aqui tá então qual é a ideia a gente já fez isso foi nessa hora que eu mudei aqui que saiu tudo a gente já escreveu que um vetor tem que ser dessa forma XXZ e o outro 0Y-X0 então o que eu fiz foi vou tentar refazer aqui não está refazendo mas eu faço de novo um dos vetores vai ser assim ele vai ter X do A X A e Z de A então ele tem as duas primeiras coordenadas iguais tá e a terceira igual a Z e o outro eu vou fazer assim ele vale 0 Y de A menos Z de A e 0 aí eu vou criar um vetor só para vocês verem o vetor que vai de deixa eu colocar esse ponto numa posição melhor esse ponto A a gente não está nem vendo aqui o D está aqui pronto então eu vou pegar um vetor que sai da origem e vai ter esse C e outro que vai da origem ao D então a gente está vendo aqui que esse vetor aqui deu ruim qual foi o erro aqui eu botei Z de A é X de A pronto então eu tenho aqui esse vetor aqui é XX XXZ e esse é 0 Y menos X 0 então a gente está vendo vamos completar o paralelogramo aqui pronto agora vai ficar bem bonitinho se eu desenhar um polígono agora aqui é a lei do paralelogramo a soma de vetores do R aqui a gente está vendo que um vetor qualquer do R3 pode ser escrito como um vetor que está no plano uma soma de dois vetores onde um está nesse plano aqui que é esse de cá e o outro vetor no caso aqui a gente forçou até para estar na reta mas ele está no plano Z igual a 0 aqui legal isso aqui né então essa que é a ideia de soma de espaços vetoriais então eu até faço esse comentário aqui e já fiz também que essa abordagem funcionou nesse caso porque a gente pôde olhar era um caso bem simples os espaços aqui tem o X é igual o Y no primeiro caso Z igual a 0 então foi fácil só olhando para a forma que os vetores tem que ter de escrever um vetor qualquer do R3 como uma soma de vetores onde um está em U e o outro está em W então nesse caso a gente meio que funcionou porque a gente é um caso simples que a gente pode analisar assim rapidamente ver como fazer essa decomposição mas a gente pode tentar atacar esse problema usando outros métodos usando sistemas que a gente pode fazer quando a gente ver mais algumas coisas então é o que eu falo aqui essa abordagem funcionou nesse caso em particular mas veremos na próxima aula uma maneira mais geral de determinar a soma de dois subespaços vetoriais beleza então essa que é a ideia de soma de subespaços o mais importante é você ter essa ideia geométrica aqui que eu passei aqui nessa figura você tem dois espaços você pode somá-los de tal maneira que todo vetor na soma pode ser decomposto como uma soma de dois vetores tá bom tudo bem tudo bem acho que bom então se tá tudo bem por aqui acho que vocês ouviram essa parte final vamos agora avançar pra próxima próximo conteúdo né que tá nessas outras notas aqui que formam aqui a aula 8 tá então vamos começar pra gente não perder muito tempo esse assunto é mais rápido a gente pode fazer mais exemplos mais contas tá então a gente já tem trabalhado essa ideia de combinação linear né que é essa ideia mais importante da álgebra linear um espaço vetorial V é basicamente um conjunto onde nós podemos combinar linearmente seus elementos essa aqui pra mim é a ideia básica de espaço vetorial é um conjunto onde você pode combinar os elementos dessa forma aqui uma combinação linear você pode multiplicar ou expandir ou reduzir aqui os vetores e pode somá-los tá então a gente vai estudar essa ideia de combinação linear mais detalhadamente e ver como a gente pode resolver alguns problemas que podem acontecer então por exemplo vamos dar uma definição né a gente disse que o vetor V Vzinho em Vzão aqui é uma combinação linear dos vetores V1 V2 e Vn até Vn né se existem escalares alfa 1 alfa 2 alfa n em K tais que V é uma combinação linear né dos outros vetores então essa é a definição digamos assim definição formal tá então por exemplo se eu pegar esse vetor aqui menos 5 2 menos 4 do R3 ele é uma combinação linear desses vetores V1 menos 1 3 0 V2 1 4 1 e V3 0 menos 2 menos 1 pois eu posso se eu misturar aqui multiplicar o V1 por 4 o V2 por menos 1 e o V3 por 3 o que vai acontecer notem que eu já estou usando aqui aquela ideia de que vetores do Rn a gente pode apresentar tanto como enoplas né como duplas triplas de números ou como matrizes coluna eu já tinha comentado isso na na semana passada tá então aqui se eu multiplicar esse primeiro vetor por 4 multiplicar o segundo vetor por menos 1 e multiplicar o terceiro por 3 vai ficar 4 menos 1 menos 4 menos 1 menos 5 menos 5 4 vezes 3 12 menos 4 8 menos 6 2 4 vezes 0 0 menos 1 menos 1 menos 3 menos 4 que é o vetor V então ó a gente multiplicando desses vetores V1 V2 V3 por esses números 4 menos 1 e 3 e somando a gente obteve o vetor V então o vetor V é uma combinação linear desses vetores e no caso aqui ó os alfas que são esses valores esses escalares eles valem o alfa aqui né o primeiro 4 o alfa 2 menos 1 e o alfa 3 3 tá mas nesse caso a gente já deu tudo pronto né a gente pode ter o problema inverso que é nós vamos pensar no problema inverso que é como é que a gente determina os alfas né como a gente determina se o vetor V é uma combinação linear dos vetores V1 V2 Vm então esse é que é o problema interessante então digamos que eu tenha esse vetor aqui 4 menos 3 zero e que eu tenha esses outros vetores V1 V2 e V3 onde V1 é 1 menos 1 2 V2 é 2 4 1 e V3 é 0 1 1 como é que eu faço para determinar se esse V é uma combinação linear bom vamos lá vamos fazer as contas para verificar se V é uma combinação linear dos vetores V1 V2 e V3 devemos encontrar escalares alfa 1 alfa 2 alfa 3 tais que isso aconteça não é essa a definição de V ser uma combinação linear de alfa 1 alfa 2 alfa 3 ou seja a gente tem que encontrar esses alfas tal que alfa multiplicado por V1 mais alfa 2 multiplicado por isso V2 e alfa 3 multiplicado por V3 tem que dar esse V aqui agora e esse é o ponto mais crítico aqui da segunda unidade olha o que eu estou dizendo preste atenção percebam que essa equação é uma equação que envolve matriz é uma equação matricial vejam se ela não é exatamente igual a essa quando você multiplicar essa vamos ver isso aqui com calma não sei se vocês já perceberam mas quando você transforma isso aqui no sistema linear o que vai acontecer vai ficar alfa vezes 1 mais 2 alfa 2 mais 0 alfa 3 igual a 4 quando eu fizer alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes 2 mais alfa 3 vezes 0 vou obter isso aqui e vai ter que ser igual a esse 4 aí eu obtenho uma equação quando eu faço aqui na segunda linha agora alfa 1 vezes menos 1 alfa 2 vezes 4 alfa 3 vezes 1 então vou obter mais uma equação no meu sistema menos alfa 1 mais 4 alfa 2 mais alfa 3 igual a menos 3 e quando eu considero a terceira linha vai ficar 2 alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 igual a 0 agora vejam se esse sistema aqui não é exatamente igual a esse sistema alinear aqui quando você fizer o produto produto de 1, 2, 0 por alfa 1 alfa 2 alfa 3 vou obter a primeira linha aqui menos 1, 4, 1 alfa 1 alfa 2 alfa 3 a segunda linha 2, 1 alfa 1 alfa 2 alfa 3 2 alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 ou seja pessoal a gente determinar os coeficientes aqui alfa 1 alfa 2 alfa 3 os escalares para verificar se esse vetor é uma combinação linear dessas para resolver esse problema a gente está resolvendo um sistema linear que é uma coisa que a gente sabe fazer ou melhor ainda a gente sabe mandar o matrix calc fazer então vocês estão vendo que a gente não vai precisar de nada muito novo não para resolver esse tipo de problema então no caso aqui se vocês jogarem esse sistema no matrix calc vocês vão descobrir que a solução é 2 alfa 1 igual a 2 alfa 2 igual a 1 alfa 3 igual a menos 5 tá e portanto a gente descobriu os valores dos escalares para eu poder combinar os vetores aqui e chegar ao vetor v vamos verificar isso no matrix calc já estávamos com saudades dele então aqui o sistema que a gente está usando é 1 2 0 4 menos 1 4 1 menos 3 2 1 1 0 é esse foi esse sistema que a gente entrou está um pouquinho travadinho aqui estão vendo aí esse foi o sistema que a gente viu se eu pedir para ele achar a solução deu errado né eu acho que eu copiei algum valor errado 1 2 0 menos 1 4 1 2 1 1 4 menos 3 0 não está certo 2 1 menos 5 está certo a solução do sistema é 2 1 e menos 5 né foi justamente o que a gente encontrou aqui 2 1 menos 5 então vocês entenderam o que aconteceu é em geral no caso aqui do Rn né a gente transformou o problema de determinar né se esse vetor é uma combinação linear dos outros em um sistema linear como é que a gente montou o sistema linear a gente botou cada vetor escreveu cada vetor como vetor coluna uma matriz coluna colocou uma coluna ao lado da outra e montou uma matriz e colocou os alfas que a gente quer descobrir que são esses coeficientes escalares como as variáveis e igualou ao vetor que você quer testar se ele é ou não uma combinação linear dos demais se o sistema for possível nesse caso aqui que a gente tentou o sistema foi possível V é uma combinação linear se o sistema foi impossível V não é a combinação linear então vocês notaram aí se querem ficaram com alguma dúvida quanto a isso querem fazer um outro exemplo entenderam? o principal é entender isso aqui que verificar se um vetor é uma combinação linear de outros é a mesma coisa de resolver um sistema você vai resolver para os escalares alfa se o sistema for possível V pode ser escrito como uma combinação linear dos outros se o sistema for impossível é porque não tem como você encontrar esses alfas que vão resolver o problema tá certo? então vamos fazer um outro aqui vamos fazer um problema encontre opa o melhor vamos colocar assim o problema express V como uma combinação linear dos vetores V1 se possível porque pode ser que não seja então como é que a gente faz isso a gente percebe o que o que eu quero fazer se eu expressar isso como um sistema quer dizer se eu expressar isso na forma de vetores coluna de matriz coluna eu vou obter uma coisa assim eu quero multiplicar esse primeiro vetor aqui por alfa 1 somar com o produto de alfa 2 pelo segundo vetor e somar com o produto do alfa 3 aqui pelo terceiro vetor 1 1 2 eu quero ver se eu encontro alfa 1 alfa 2 alfa 3 que vai dar aqui no vetor que eu estou querendo testar só que isso pessoal é a mesma coisa que considerar esse sistema linear aqui eu vou montar uma matriz cujas colunas são os vetores v1 v2 v3 coloco aqui as variáveis os escalares alfa 1 alfa 2 alfa 3 igual a 1 menos 1 2 vocês podem verificar que o sistema linear que vocês vão obter em ambos os casos é o mesmo isso aqui pessoal na verdade é uma identidade ou melhor isso que eu escrevi aqui isso aqui isso é a mesma coisa que isso é uma identidade de matrizes dá para mostrar isso mas é muito fácil de verificar num exemplo como a gente está fazendo aqui tá então eu vou agora usar o que eu sei sobre esse sistema linear e tentar resolver esse sistema se o sistema for possível eu encontro os alfas aqui pode ser que eu encontre mais de um alfa mas não importa para que seja uma combinação linear tem que existir os escalares pode ser que tenha mais de um agora se o sistema for impossível aí não tem tá aí não tem como combinar esses vetores e obter esse vetor de K então se eu colocar esses valores agora no matrix calc vamos colocar aqui vamos voltar para a forma de células a matriz era algo assim 1 0 1 1 matriz ampliada 2 1 1 menos 1 menos 1 3 3 2 tá e aí eu peço para resolver usando Galjorno por exemplo nós vamos conferir 1 0 1 1 2 1 1 menos 1 menos 1 3 3 2 aí ele achou a solução então no caso é alfa 1 tem que ser igual a menos 5 sobre 7 alfa 2 como foi feito de cabeça os valores estão bem quebradinhos mas não importa eu poderia resolver esse sistema também usando regra de Cramer em várias maneiras então no caso a gente conseguiu a gente conseguiu achar a solução portanto como o sistema é possível esse vetor aqui é uma combinação linear dos outros certo então eu acho que isso é bem tranquilo né de entender se vocês tem alguma outra dúvida aí me diga então o básico é isso aqui você monta o sistema onde onde as colunas são os vetores v1 v2 vn as incógnitas são os escalários que você quer descobrir e o vetor que você quer testar se ele é combinação linear você coloca em v tá se o sistema for possível v é uma combinação linear se o sistema for impossível v não é uma combinação linear muito bem a gente pode também com essa ideia de combinação linear falar introduzir uma anotação basicamente tá que é o seguinte se esse é um subconjunto de um espaço vetorial eu pego lá tem um espaço v e pego ali uns uns vetores 2 ou 3 ou 5 aí eu pego esses vetores e faço todas as combinações lineares possíveis entre eles multiplico por todos os números somo de várias maneiras e vou encontrar um conjunto tá então esse conjunto tá entre colchetes aqui né colchete S onde S é um conjunto de vetores isso aqui são todas as combinações lineares possíveis que eu posso fazer com elementos de S tá então eu vou deixar vocês verificarem se é fácil de verificar que esse conjunto é um subespaço né por exemplo se você fizer todos os alfas iguais a zero aí você vai evitar o vetor nulo então você tá mostrando que o vetor nulo pertence ao conjunto se você pegar dois vetores que tem essa forma e somar ele vai ter essa forma também vai ser uma combinação linear de vetores de S aí qualquer múltiplo de um vetor desse também vai ter essa forma então não é difícil mostrar que o espaço gerado por S que é esse conceito que a gente tá vendo né o espaço gerado por S é um espaço vetorial bom aqui é só um detalhezinho porque se o conjunto F é finito nós podemos escrever diretamente não precisa botar essas chaves para denotar o conjunto que tem os os vetores V1 V2 VN eu posso botar listar logo os vetores VN sem perigo de confusão tá então é só questão de notação então o que significa isso pegar o colchete e botar um monte de vetores eu vou misturar esses vetores de todas as maneiras possíveis fazendo combinações lineares e o resultado de todas as combinações possíveis vai dar um conjunto que é um subespaço de V tá então vou dar um exemplo aqui bem interessante que vocês já vão também fazer aquela ligação com o que a gente estudou na primeira unidade bom vamos determinar o subespaço do R3 gerado pelo conjunto S que contém esses dois vetores 1 menos 1 3 e 0 1 3 então vou pegar dois vetores do R3 dois e fazer todas as combinações possíveis lineares desses dois vetores vou multiplicar um por 2 e somar com o outro multiplicar o outro por 3 e somar com o outro multiplicado por 7 sei lá fazer todas as combinações possíveis tá e aí o que é que eu vou gerar então vamos fazer essa conta vamos primeiro fazer a conta e depois eu mostro no GeoGebra qual é o resultado disso tá então prestem bastante atenção aqui porque vocês vão ver que tudo se encaixa tudo faz sentido agora bom eu quero descobrir que conjunto que subespaço é esse que é gerado por esses dois vetores a gente disse que esses vetores são os geradores então eu vou pensar o seguinte pela definição um vetor ABC do R3 está no espaço gerado por S se eu posso combinar esses dois vetores aqui usando os escalares alfa e beta e gerar o vetor ABC tá então ABC está em S no espaço gerado por S melhor dizendo se eu posso combinar esses dois vetores linearmente e obter esse vetor ABC tá agora quando eu transformo isso em um sistema eu vou ter o seguinte sistema aqui 1 menos 1 3 0 1 3 alfa beta igual a ABC não é isso? então é esse o sistema equivalente a esse problema aí? agora o que eu quero é o que? que ABC seja uma combinação linear melhor ABC seja uma combinação linear desses vetores então eu quero que esse sistema aqui seja possível tá então em termos de sistemas lineares isso quer dizer que ABC está no conjunto gerado por S se somente se o sistema esse sistema aqui que eu tinha colocado antes é possível e aí como é que a gente verifica se um sistema é possível tem várias maneiras né? mas a gente tem o teorema do posto o que é que a gente pode fazer? a gente forma a matriz ampliada do sistema que é essa matriz aqui se lembram disso? e escalona se o sistema for possível é porque o ABC é pode ser uma combinação linear é uma combinação linear dos vetores 1 menos 1 3 e 0 1 3 agora quando eu escalonei eu vi o seguinte a matriz dos coeficientes tem posto 2 então para o sistema ser possível o posto da matriz dos coeficientes tem que ser igual ao posto da matriz ampliada só que no posto da matriz ampliada aqui é para ser igual só vai ser igual se esse número aqui menos 6A menos 3B mais C foi igual a 0 não era assim que a gente via lá na primeira unidade? então vemos que o sistema é possível se e somente se esse valor aqui menos 6A menos 3B mais C foi igual a 0 ou seja esse espaço gerado por S na verdade é o conjunto do R3 dos pontos dos vetores do R3 tá SQ menos 6A menos 3B mais C igual a 0 vamos verificar isso no GeoGebra tá? então olha só que maravilha pessoal eu acho esse exemplo quando eu vi esse exemplo eu fiquei poxa que legal que emocionante que fantástico ó vamos explicar aqui não tem problema opa cancelar olha só eu tenho meus dois vetorezinhos vou chamar 1 de U que é esse aqui 1 menos 1 e 3 e tem o outro vetorzinho que é o 013 certo? opa vocês não estão vendo estão vendo estão vendo estão vendo então eu tenho esses dois vetores o que eu quero fazer é achar todas as combinações possíveis né então deixa eu pegar aqui botar dois valores A e B e fazer um vetor W igual a A vezes U mais B vezes W é B vezes V ó tá vendo aí? então eu vou fazer todas as combinações lineares que eu posso desses dois vetores e isso aqui é o espaço gerado por esses dois vetores eu acho que vocês estão vendo aí que eles estão sempre caindo no mesmo plano né? ó que é o plano que contém esses dois vetores essa é a ideia então as contas que a gente fez vamos voltar para as contas vou recapitular para mostrar isso aqui para mostrar que o vetor está no espaço gerado eu tenho que encontrar poder encontrar esses alfas tá? então quando eu transformo isso aqui um sistema linear como esse o que eu quero mesmo é mostrar que esse sistema aqui é possível aí como é que a gente verifica se o sistema é possível? a gente escalona e usa o teorema do posto eu vejo aqui que para esse sistema ser possível isso só vai acontecer se menos 6A menos 3B mais C foi igual a zero agora eu vou colocar agora esse plano aí na verdade ABC aqui é o XYZ eu não usei as letras XYZ para não confundir aqui no GeoGebra mas eu vou colocar então esse plano aqui menos 6A menos 3B mais C igual a zero no GeoGebra e vamos ver o que aqui vai dar na verdade eu não posso usar ABC porque o GeoGebra só entende as variáveis XYZ então eu vou botar menos 6X menos 3Y mais Z igual a zero voilá olha que maravilha o espaço gerado por esses dois vetores aqui é o plano que contém que os contém que contém esses dois vetores e aqui e todas as combinações lineares que a gente pode fazer desses dois vetores caem nesse plano eu acho isso bem poderoso então a gente aqui eu poderia ter resolvido esse problema eu resolvi na mão eu calculei aqui essa solução desse plano mas se eu usasse o GeoGebra e fizesse assim eu quero calcular o plano que contém esses dois vetores na verdade eu preciso de 3 pontos então eu vou botar um ponto aqui que é o zero zero um ponto aqui na ele não vai me deixar mas eu vou botar aqui o o o o ponto zero 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 eu vou fazer O mais U e O mais V aí agora ele vai entender então eu vou colocar o plano agora aqui que contém esses três pontos é exatamente olha a equação deu igual pessoal o plano que contém O, A e B esse plano aqui que contém O, A e B é o menos 6X menos 3Y mais E igual a zero ou seja na verdade na verdade a gente está vendo aí então como o GeoGebra faz para descobrir esse valor ele faz exatamente as contas que a gente fez aqui né então eu tinha esses dois vetores eu quero encontrar uma condição que A, B e C devem satisfazer para serem um ponto para serem uma combinação alinhada desses dois vetores e essa condição é que o menos 6A menos 3B mais C seja igual a zero pelo teorema do posto muito legal esse exemplo tá certo? tudo bem até aqui? eu acho pessoal que é tem uma parte aqui de propriedade espaço gerado eu vou parar a aula por aqui porque senão eu vou eu acho que andar muito rápido aí para vocês tá? mas para não perder tempo eu vou inverter um pouquinho a ordem e vou só falar desse assunto aqui que é fácil e depois eu volto para a propriedade o que a gente pode fazer é uma parte mais teórica a gente faz na próxima aula que são essas propriedades desse espaço gerado tem várias propriedades úteis aí mas a gente deixa isso para a próxima aula e eu vou aproveitar o finalzinho dessa nossa aula de hoje e falar só sobre isso que são espaços finitamente gerados que é o conceito mais fácil de falar então nós dizemos que o espaço vetorial é finitamente gerado se existe um subconjunto finito de V que gera que o espaço gerado por esse conjunto finito é o V tá então essa ideia de finitamente gerado é bem importante um espaço é finitamente gerado se você consegue encontrar um conjunto finito que todas as combinações lineares que você fizer vetores em S vão gerar o V tá então existem conjuntos que não são finitamente gerados por exemplo o espaço das funções a gente já meio que comentou isso né falando que o conjunto das funções é infinito tem dimensão infinita né não tem como você é encontrar um conjunto infinito de funções que vai gerar todas as funções tá acho que a demonstração não é tão trivial assim mas isso é isso é verdade tá então vamos dar só uns exemplos pra vocês verem que essa ideia é simples ó o espaço R3 nosso bom e velho R3 ele é finitamente gerado pois se eu pegar um vetor qualquer x y z dele eu posso escrever esse x y z assim ó como uma combinação linear desses três vetores o 1 0 0 0 1 0 0 0 1 até em geometria analítica pra quem fez a gente chama esses vetores aqui de i j e k não é isso pra quem fez geometria analítica então é óbvio pessoal qualquer vetor do R3 pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores assim dessa forma né se eu fizer essa conta eu vou obter isso aqui agora isso aqui é uma combinação linear dos vetores 1 0 0 0 1 0 e 0 0 1 tá então a gente tem essa bonita equação aqui ó o R3 é o espaço gerado por esses três vetores faltou um parênteses aqui né certo então esse R3 ele é finitamente gerado ele é gerado por três vetores por um conjunto que tem apenas três vetores aí vocês podem perguntar ele é gerado por um espaço com quatro vetores sim também mas será que a gente pode diminuir será que o R3 eu posso gerar o R3 com apenas dois vetores a gente vai ver na próxima aula que não a gente necessita de pelo menos três vetores aí a gente vai chegar à ideia de base e dimensão de um espaço vetorial tá certo mas por enquanto a gente só está explorando essa ideia de espaço gerado por vetores então a gente pode pegar três vetorezinhos e fazer todas as combinações lineares possíveis com esses três vetores e obter qualquer vetor um outro exemplo é o espaço das matrizes dois por dois é um espaço também que é finitamente gerado né porque se eu pegar uma matriz dois por dois qualquer como essa aqui eu posso escrever isso como a vezes 1,0,0,0 b vezes 0,1,0,0 c como c vezes 0,0,1,0 e assim por diante d, 0,0,0,1 quando eu fizer essa conta eu vou obter isso aqui mas essa conta daqui está me dizendo que essa matriz é uma combinação linear desses quatro vetores aqui essas quatro matrizes então o espaço das matrizes dois por dois ele é gerado por essas quatro matrizes portanto ele é finitamente gerado então vocês veem que tudo isso que a gente está vendo aqui é muito também nomenclatura terminologia é mais talvez essa seja uma dificuldade mas aí vocês estudando vão superar tá então vamos ficar por aqui na aula de hoje pra não também ficar muito pesado mas eu acredito agora que com as notas que eu já adiantei está tudo mais bonitinho então a gente vai agilizar mais as nossas próximas aulas e a gente vai poder andar mais rápido aí com o assunto e ver mais problemas interessantes tá então ficamos por aqui por hoje por hoje no sábado eu vou passar uma pequena atividade já posso colocar alguma coisa de combinação linear né de espaço gerado já posso fazer alguma coisa nessa linha e também da parte de subespaços que a gente viu então ficamos por aqui até semana que vem também eu vou tentar corrigir as provas até mais boa noite t